Me saio, mas eu não fico, é a minha padeira e sou chocada na pente Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrava-se Eu tô sendo super forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado É não bater o ceguminho aqui do mar Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tô sendo super forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado É não bater o ceguminho aqui do mar Tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tô na bagaceira, mas eu sou bague o ceguminho aqui do mar Na minha cabeça ela só queria forçar Quando eu tento ver uma enxame pra dançar É mais que assim É mais que assim Na minha cabeça ela só queria forçar Quando eu tento ver um enxame pra dançar Ela dizia assim Vamos, Rafinha! Você não viu, lá, lá, lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Perdida no baile com a pura malna Pai dela tem sonho, pai dela tem Que a filha é bandida, só faz sacana Sai com as amigas, só fica mais Pra dançar Já tem a maçales aí? Pra dançar Novinha quer ser na buscinha Pede o tari e eu vou te dar Gostas, vai ser útil Pede o tari e eu vou te dar Gostas, vai ser útil Pede o tari e eu vou te dar Gostas, vai ser útil Gostas, vai ser útil Gostas, vai ser útil E pedida numa liquá por amar Vai nela tensa, vai nela tensa Se a filha é bandida Só vai sacando, sai com a sala Só chega mais tarde Só chega mais tarde Nove aquece e tapos frio Pés de putaria que eu vou te dar Gostosa amanhecer do dia Pés de putaria que eu vou te dar Pés de putaria que eu vou te dar Pés de putaria Pés de putaria que eu vou te dar 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 E qual é É só isso? Pés de putaria que eu vou te dar 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 Pó 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 que eu vou te dar Pé? Pó que eu vou te dar E a outra pessoa E que eu vou te dar Eu vou te dar Eu tenho medo E que eu vou te dar Pó que eu vou te dar E que eu vou te dar E que eu vou te dar E eu vou te dar O que eu vou te dar Aquele nosso amor E eu vou te dar 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 E você E eu vou te dar 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 Toda toda Eu vou te dar Eu vou te dar E 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 eu vou te dar Por causa do Eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar E você E eu vou te dar 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 Tô pagando E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar Hoje E eu vou te dar 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 E lá vem ela E eu vou te dar E você E você E eu vou te dar E eu vou te dar E você E você E você E eu vou te dar E você E você E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar E você 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 E você